Sexta-feira agora para falar de uma comitiva da ANFRE, a Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí, que está nos Estados Unidos para tratar do projeto de mobilidade integrada e sustentável. Prefeitos da nossa região se reuniram com a diretoria do Banco Mundial. Veja. Estamos encerrando a nossa missão aqui em Washington com o Banco Mundial. Ao meu lado está o nosso presidente da ANFRE, Paulinho, que vai explicar um pouquinho de tudo o que aconteceu aqui em Washington. Então, pessoal, junto com o LIBE e mais quatro prefeitos, viemos ao Washington uma missão internacional com o Banco Mundial para apresentar o PROMOBS, que é o projeto de mobilidade integrada dos 11 municípios. Se divide em três elementos. O projeto de transporte público urbano com veículos elétricos nas 11 cidades, mas também o túnel que liga navegantes à Itajaí e a mobilidade e micromobilidade em algumas regiões da nossa região. Eu digo a vocês que foi muito produtivo. Os diretores do Banco vão ao Brasil também. E a nossa expectativa é que até o mês de outubro possamos licitar esses projetos e iniciar essas obras o mais rápido possível. Lembrando que o projeto de mobilidade é pioneiro no país com o sistema de transporte coletivo regional que vai integrar e interligar os 11 municípios da ANFRI com veículos elétricos e a reurbanização de vias, além da implantação do esperado túnel entre Itajaí e navegantes e também mobilidade em Balneário Camburu. E aí